Fala aí meus queridos, tudo tranqs? Aqui tudo tranquilo, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, o cara do TI. Bom meus queridos, antes de entrar na polêmica de hoje, eu quero agradecer imensamente o carinho que vocês veem dando ao meu canal, beleza? Ao compartilhamento, joinha, inscrição, recomendando para outras pessoas, isso ajuda demais o crescimento do canal, tá certo? Então eu quero agradecer imensamente ao carinho de vocês, então já sabe aquela rotina delícia que temos aqui no canal, se você é novato, está chegando pela primeira vez, se inscreva no canal, já deixa o seu joinha que isso ajuda aí muito e se você é velho de guerra aqui no canal, já deixa seu like, isso vai ajudar aí muito e os dois, se puderem, compartilha nas suas redes sociais. Bom meus queridos, sem muitas delongas, edições e ferulas, já vamos para o tema polêmico. Eu estava na Interwebs e me deparei com esse artigo do Olhar Digital. Se vocês não sabem como que é a minha react, minha react, vamos dizer assim, a essas matérias delícias que esses portais grandes fazem, ufa! eu tenho dois vídeos que vão estar passando aqui no cardzinho aqui em cima, uma do Tecmundo e outra do Canaltech, beleza? Então se vocês querem saber as outras tretas que tiveram, acesse esses vídeos depois desse, tá ok? E eu estava olhando aqui, como eu fiz das outras vezes, eu vou dar nome aos bois, né? Então, aqui o senhor jornalista Álvaro Escola, Escola, acho que é isso, fez o seguinte título aqui, Linux, Guia Básico, Guia Básico ensina a usar o sistema operacional. Bom, já fiquei meio assim, né? Guia Básico ensina a usar o sistema operacional. Eu pensei, bom, ele vai ensinar, né? As interfaces, mostrar as facilidades e tudo mais, tá? Aqui ele dá uma pequena abertura, né? Falando que o Linux tem facilidade, blá, 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 que a gente não precisa ficar perdendo tempo aqui, ok? Aí você vem descendo, tem aquelas propagandinhas e tal, aí vem falando que os parâmetros podem variar de versão pra versão, de distro pra distro, e bom, a gente já sabe toda essa ladainha, beleza, meus queridos? Daí ele falou que está usando Ubuntu e tal, e aí que começa a minha desconfiança, porque eu comecei a olhar aqui, ele começou a falar de CD, não o CD que a gente usa pra ouvir música, mas o comando, o CD, eu falei um guia pra usuário Linux básico, eu falei, oi? E aí eu começo a ver que ele chega ao famoso temido e blá, 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 terminal. Aí a gente começa a ver aqui que tem um monte de comando que eu vou mostrar pra vocês que não precisa de nada disso, ok? Isso aqui é só pra alguns casos muito, mas muito, mas muito específico, tá ok? Bom, mas não é um básico, tá? Isso daí, nenhum usuário leigo ou que está vindo de um Windows ou qualquer coisa do tipo vai querer mexer com o terminal, né? Então, você não vai ver nenhum usuário Windows chegando e perguntar pra você, Ah, me ensina a usar o prompt de comando. Não, não existe isso, entendeu? Então, vocês mudam ainda o olhar digital, muda o título, né? Guia básico, fala, é um guia de como usar o terminal, qualquer coisa do tipo, tá? Então, não usa esse tipo de título, tá ok? Mas, né, vamos aqui colocar os pingos nos is, né? Então, aqui não tem necessidade, tá? Dei uma corridinha aqui rápido e aqui eu vou mostrar o que ele faz aqui via terminal, eu vou mostrar via interface gráfica, tá ok? Ah, vamos aqui. Bom, meus queridos, vamos fazer exatamente o que está no tutorial, né? O tutorial, o guia básico, né? Lá do olhar digital, só que da interface gráfica, tá? Ah, como vocês podem ver, eu estou aqui na minha área de trabalho, tá? Então, vocês podem ver que aqui, ó, se vocês quiserem, né? Clicando nesse botãozinho aqui. Ah, antes que eu me esqueça, estou no Shubuto 18.04, tá ok? Então, essa interface aí que eu dei uma modificadinha, tal, para estar utilizando. Então, se vocês forem ver aqui, está o caminho, né? Que seria se você fosse digitar no terminal, tá? Então, cliquei aqui de volta, volta o botãozinho, chuchu, sem estresse, né? Aí, aqui você pode ir voltando, né? Então, ó, você clica aqui, ó, você tem visualmente aonde que você pode estar indo. Então, aqui é a sua home, né? Então, a home no Linux seria a sua pasta pessoal, vamos dizer assim, né? Onde está a sua casa, vamos dizer assim, tá? E aqui é o barra, tá? Então, ó, se eu for clicar aqui, ó, é o barra, tá? Então, ó, vou mostrar para vocês, não precisa de terminal, só de clicar ali, ó, barra home, ó, já vai até autocompletando, ó. Ó, já completou, ó, onde eu vou parar? Hum, olha como eu precisei do terminal, meu Deus! Né, que coisa difícil. Mais uma vez, desculpa, meu querido jornalista aí, Álvaro, você comeu o bolo aí, sério. Você fez um tutorial que seria, por exemplo, o cara avançado, ou quem é curioso, mas para o usuário básico, guia básico? Hum, 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 hum. Você errou nessa, tá? Então, ó, vou clicar aqui para ficar mais fácil para vocês verem, tá? Então, aqui está via botãozinho, bonitinho, tal. Então, vamos lá criar uma pasta, né? Deixa eu só diminuir aqui a minha... As pastinhas para ficarem bonitinhas aí para vocês verem, né? Bom, meus queridos, ó, para ficar fácil aí para vocês entenderem e tal, Vou dar só uma redimensionada aqui, bonitona para vocês. Ah, tá aqui, ó, botão direito, vai criar esse submenu, né? E aqui vamos criar uma pasta. Tá vendo, ó? Criou aqui. Aí vamos renomear ela, né? Sem precisar de terminal. A gente vem aqui, clica com o botão direito em cima dela, vem aqui renomear e dá nome qualquer para ela. Tá? Vamos aqui no guia, vamos... Criamos aqui a pasta e já renomeamos elas na facilidade, tá bom? Então, tá aqui, criar uma pasta. Vamos apagar a pasta. Vamos aqui, ó. Selecionei, tá? Ou você pode vir com o mouse em cima, botão direito e aqui, ó. Já foi, acabou, tá? Aqui eu já tinha criado uma outra pasta, do mesmo modo, né? Deixa eu só dar uma aumentada aqui. Pro 6. Aí, ficou bom. Então, cadê? Tá aqui. Vamos entrar e vamos criar um arquivo, né? Então, mesma coisa, botão direito, ó. Documento. Então, você pode criar um Excel, né? Que é esse Spread Sheet, né? Ou um Word. Ou um bloco de notas. Ou um documento vazio que depois você renomeia pro jeito que você quiser. Então, eu vou criar aqui um bloco de nota. Aí, você tá vendo que ele já fica marcado? Dá pra você fazer o quê? Digitar o nome que você quiser. Tá certo? Aí, qual que é o próximo passo? Tá, apagou. Opa, papapá. Criamos arquivos. Vamos exibir a linha. Dá dois cliques. Pronto. Já tô mostrando o que ele tem dentro, né? Que seria pra você mostrar o que tem dentro do arquivo, tá? Mostrar o tipo de informação. Vamos lá. Vamos fechar aqui. Ó, botão direito. Propriedades. E aí, você já tem todas as informações do seu arquivo. Beleza? O nome dele, o tamanho, onde ele tá, quando foi feito e tudo mais, tá? Então, não precisou do terminal, né? Que tá aqui por sinal. Vamos lá. O que mais? O que mais? Apagar o arquivo e vamos depois copiar ele. Então, vamos fazer primeiro a cópia, tá? Vamos fechar aqui. Vamos copiar ele. Ó, botão direito. Ó, ó. Presta atenção, hein? Ó como é difícil, gente. Precisa do terminal. Ó, botão direito. Copiou. Aí, vamos aqui em Documents. E botão direito também. Colar. Pronto. Simples, rápido, indolor, sem... Sem lero-lero de terminal. E vamos apagar. Ó, já tinha criado o outro do mesmo jeito. Ó, vamos selecionar. Né? Ou, se não, ó. Botão direito em cima. Excluir. Excluir. Botão direito em cima. Excluir. Excluir. Aí, aqui no outro guia, ele dá outras dicas de... Que tem os editores já dentro do terminal, né? Como o Nano, o VI, por aí vai. Né? Eu até rimou. Aí, falando da segurança por causa do... Por causa do usuário. Até falando como os compressores de arquivo, né? Pra você diminuir o arquivo e tal. É, como você instala algum programa via terminal, como atualiza e tal, lá, lá. Aí, faz um merchanzinho aqui, tal, 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 e tem, tim, pim, pim. Bom, meus queridos. Esse aí é meu vídeo, né? Vídeo resposta, né? Mostrando que não precisa de terminal pra criar pasta, criar arquivo, renomear arquivo, mover arquivo. Não precisa dessa ladainha toda que o Olhar Digital fez. Se o Olhar Digital queria ajudar, atrapalhou, né? Foi uma puta pisada de bola, né? Então, pessoalzinho do Olhar Digital, né? Vamos fazer uma coisa que agrade todo mundo. Eu fico aqui na minha indagação, né? Vocês estão com medo de mostrar que o Linux em si é fácil, não é um bicho de sete cabeças? Aí, vocês têm que ficar mostrando esse tipo de matéria. Vídeo aí o caso do Canaltech, que teve que tirar a matéria do ar, né? Porque pegou tão mal que teve que tirar. E essa daí também é uma que pega muito mal, né? Porque não é todo mundo que está familiarizado com esses tipos de comando, né? Então, é isso, meus queridos. Se gostou do vídeo, já deixa aquele joinha, se inscreva no canal, espalha pras redes sociais, ok? Espero vocês até uma próxima. Aquele abraço e tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri